Deus te abençoe, renovo da alma para a sua vida, você é uma bênção. O que Deus quer de você? O que é que Deus quer de você? Deus quer que você seja alegre e proporcione alegria para outras pessoas. Você pensou, ah, felicidade. Não, felicidade é passageiro. Hoje você compra um carro, passou aquele momento, aquela semana do carro, depois você deseja outra coisa. Você diz, não, eu quero uma moto. Aí compra uma moto. Passou a semana da moto e você já perdeu aquela satisfação, felicidade do momento. Aí você diz, não, eu quero fazer uma viagem. São momentos corriqueiros que acontecem e você tem momentos de felicidade, de satisfação, que são bons, são agradáveis, mas são transitórios. Porque sempre fica aquele vazio dentro de você, que só alegria pode preencher. E quem é alegria é Deus. Já nos diz lá, em Neemias 8, verso 10, a parte B. Portanto, não vos entristeçais, porque este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus. Porque a alegria do Senhor é a vossa força. Filipe 4, verso 4. Alegria é sempre no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegria. Então, Deus quer que você tenha uma vida de alegria, satisfação, prazer e contentamento. E ao descobrir isso, propagar isso para outras pessoas. E a verdadeira alegria é Cristo. A verdadeira felicidade é Cristo. O verdadeiro preenchimento é Cristo. Quando você entender isso, compreender isso, e assimilar isso dentro de você e ter essa completude no teu interior, você tem que falar também para alguém. Você tem que divulgar, tem que propagar, tem que proliferar essa mensagem que te alcançou, te renovou, te restaurou, te transformou, te libertou, te resguardou de tantas situações. É isso que Deus quer para você. Que você seja alegre, feliz, satisfeito, tenha contentamento, prazer, completude interior e transmita isso para outras pessoas. Então, faça isso. Com lei e a Bíblia você vai descobrir quem é Deus. Leia a Bíblia e você vai saber quem é você. Está na palavra de Deus. Deus te abençoe, se inscreva no canal Rodovo da Alma, ative o sininho, curta, comente, compartilhe, e vamos chegar a um milhão de inscritos até o dia 6 de junho de 2023. Lembre-se, Jesus está voltando para a parte.